Vai, coleguinha! Tamo chegando! Oi, gente! Mãozinha pra cima, assim todo mundo balança de um lado pro outro, venha, venha! Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fazer pra cima, vamos ver O meu violão e o nosso cachorro E pra cima, vem lá Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Pra cima, vai Meu violão e o nosso cachorro Oi, gente! Que maravilha! Sejam todos bem-vindos A esse momento incrível da nossa vida Que é a gravação do nosso CD DVD Vá das Coleguinhas Muito bem-vindos todos Espero que vocês se divirtam, né Simara? Esse projeto é um sonho nosso Desde pequenininha E tem a ver com o nosso pai Porque ele amava sertanejo E amava a música que falava de amor Então Esse devideiro Mãozinha pra cima Porque a sofrência aqui, ó A sofrência aqui no bar das coleguinhas É garantida P vais? Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Te entreguei minha vida Confiei Deus sem duas mãos Palma da mão, gente Eu sei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mas uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com o meu sentimento Porque há dias em mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Porque há dias em mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Pra cima, todo mundo vai! Escuta, menina! Te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Eu sei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Mas uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com o meu sentimento Porque há dias em mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Eu vejo a mentira estampada em tua cara Chora, misera! Quando o mel é bom A abelha sempre volta Olha você me ligando E passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Aí o cara vem, ó Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo E minha boca, o teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Ai, ai, ai Joga pra cima Duas mãos jogando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Joga pra cima, goçada Pensei que você fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Que que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso romance Além de um quarto de hotel Tava esperando um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom Vai A abelha sempre volta A abelha sempre volta Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo E minha boca, o teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Ai, ai, ai Duas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos Os teus dedos adentrando meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pensei que você fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta O que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso romance Vem além de um quarto de hotel Tava esperando um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta A abelha sempre volta Joga a mãozinha Bate na palma A abelha sempre volta A abelha sempre volta A abelha sempre volta De uma reparação A abelha sempre volta 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 Porque essa presa aqui é garantida Esse é o par das coleguinhas Simone Simaria Cansei de te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar E me mandou embora Nascida tempo ao tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade já não me comanda Tanto como me incomandava Antes dos primeiros dias Nascida tempo ao tempo O tempo vai mudando E o coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade já não me comanda Tanto como me incomandava Antes dos primeiros dias Aí você diz o quê? Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Chega pra cá Wesley Safata Cansei de te procurar De bater em seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Mandei mensagem Te liguei Pra reviver a nossa história Você nem quis se preocupar O tempo resolve tudo Nascida, 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 vai Nascida tempo ao tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai parando de sofrer E a saudade já não me incomoda Tanto como me incomodava antes Tanto como me incomodava antes Dos primeiros dias Não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Também sei lá Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais E você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei E agora, e agora Agora eu me curei Eu vim pro bar das coleguinhas e me curei Que que é isso, hein? Tomei uma dose e me curei Que que é isso? Agora eu me curei Tomei uma coreografia pra você Tô curado, hein? Bate na cor, na minha mão Vai, safadão Vai, coleguinha Vai, coleguinha Essa parte tá ensaiada, né? Vai, safadão Vai, safadão Faz barulho Oh, mas é bom Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu tô excelente Pra cima, vai Eu vejo que poderia Ser bem mais que uma saudade Uma vontade de ligar pra te ouvir falar E não vem negar Ainda sente o meu perfume Ainda sente Te falta o ar Que essa saudade Em vez de morrer Te mata Deixa esse orgulho E vem correndo Todo mundo aí embaixo Arrochando com a gente Arrocha, vai! Ei! Esqueça-se Eu é que vem me procurar Assume esse desejo De me encontrar Você também sente como eu Um volta a esse amor Aquele amor O nosso amor Esqueça-se Eu é que vem me procurar Assume esse desejo De me encontrar Você também sente como eu Um volta a esse amor Aquele amor É o nosso amor Essa saudade Em vez de morrer Te mata Deixa esse orgulho E vem correndo Me dizer Que sente a minha falta Esquece se eu é que vem me procurar Assume esse desejo De me encontrar Você também sente como eu Um volta a esse amor Aquele amor O nosso amor Esquece se eu é que vem me procurar Esquece se eu é que vem me procurar Assume esse desejo De me encontrar Você também sente como eu Um volta a esse amor Aquele amor O nosso amor Mãozinha pra cima Comigo Todo mundo cantando Vai Lindo gente Chora não, carrega Chora não, carrega Chora não, carrega E poderia te enganar Mentir Fingir Fingir Que esqueci Mas a verdade É que eu viva Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Não, carrega Não, carrega Não, carrega Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Quem sabe vai cantar com a gente Olha a mão pra cima E cada vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingir Fingir Que esqueci Mas a verdade É que eu viva Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Volta, volta, volta Volta, volta, volta Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta A nossa felicidade Nos amamos Nos amamos Nos amamos, você sabe Nos amamos, você sabe Ahá, ó senhor menino Que que é isso, hein?! Oh, vai ser bom Coladinho, 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 coladinho Ei, coladinho, coladinho Joga a mãozinha pra cima Esse é o bar das coleguinhas Mais amadas do Brasil Simones de magra Chora, miséria Ei Procurei E encontrei Meu amor Minha clara metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Já na cara dele diz Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Só você Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Olha a sua presa É hoje que eu pego Até cair Se eu cair Eu continuo Pé perdoado Procurei Procurei Aí você diz Encontrei Meu amor Meu amor Minha cara A metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade E eu Eu sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro Procurei Procurei Entender Por que Eu sem você Já não durmo Eu nem sei voar Sonhar 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 Viver Quem sabe Cando Eu quero ver Todo dia eu quero Todo dia Todo dia Todo dia eu amo Eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver o meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você 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 diz Todo dia Todo dia Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Arrocha Arrocha Ei, ei, ei Vai valer a pena Mudar essa cena Viver o meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Ei, ei, ei 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 Suzeze Ei, o nome da música é pássaro Mãozinha pra cima No clima Geral Legal Geral Legal Ei É Quando eu te dei valor Você não tava nem aí Agora vem chorando Querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra Quando eu corri atrás Você nem se importava Agora você vem dizendo Que me amava Perdeu Ei Amor profundo foi Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem Que o seu amor Sou eu O que é que você vai fazer Pra eu voltar Amor profundo foi o meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem Que o seu amor Sou eu O que é que você vai fazer Pra eu voltar Vai Ai Ei, ei, ei Sucesso Aí você olha pra cara dele e diz É Quando eu te dei valor Você não tava nem aí Agora vem chorando Querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É Quando eu corri atrás Você nem se importava Agora você vem dizendo Que me amava Perdeu Amor profundo foi o meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem Que o seu amor Sou eu O que é que você vai fazer Pra eu voltar Amor profundo foi o meu Você não quis assumir Agora perdeu Todos já sabem Que o seu amor Sou eu O que é que você vai fazer Pra eu voltar Vocês comigo vai Amor profundo foi o meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem Que o seu amor Sou eu O que é que você vai fazer Eu quero vir mais forte Mais forte comigo Amor profundo foi o meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem Que o seu amor Sou eu O que é que você vai fazer Pra eu voltar Amor profundo foi o meu Ele vai ter Eu creio Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora Perdeu Todos já sabem que o seu amor Sou meu O que é que você vai fazer pra eu? Te amo até mais do que eu Antes de mim eu penso em ti Eu nada sou sem ter você Minha luz, meu sol, você é tudo Que eu preciso pra viver Um novo começo, uma nova história Eu nasci pra viver a vida ao teu lado Chego à conclusão Que as nossas escolhas Nos ensinam com seus resultados Eu sofri tanto e não sabia mais O que era viver assim em paz Depois de ti me tornei outro eu O meu passado desapareceu Contigo vivo uma nova vida Foi teu amor que gorou as feridas Das pancadas que o mundo me deu Te amo até mais do que eu Antes de mim eu penso em ti Eu nada sou sem ter você Minha luz, meu sol, você é tudo Que eu preciso pra viver Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Eu sofri tanto e não sabia mais O que era viver assim em paz Depois de ti me tornei outro eu O meu passado desapareceu Contigo vivo uma nova vida Foi teu amor que curou as feridas Das pancadas que o mundo me deu Te amo até mais do que eu Te amo até mais do que eu Antes de mim eu penso em ti Eu nada sou sem ter você Minha luz, meu sol, você é tudo que eu preciso Eu nada sou sem ter você Te amo até mais do que eu Te amo até mais do que eu Antes de mim eu penso em ti Eu nada sou sem ter você Eu nada sou sem ter você Minha luz, meu sol, você é tudo que eu preciso pra viver Chora, 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 chora Grita mais, meus filhinhos Chora, misera Oh, sofrência Chora, vai Quantas vezes me feriu com ingratidão Quantas vezes magoou sem perceber Fiquei preso em grades pelo coração Fechava os olhos e tentava te esquecer Eu lutava com as armas da paixão E você se dependia pra vencer Eu falava sim, você dizia não Me jogou fora e mandou te esquecer Chora, chora, chora Despreje-me, mas não vou chorar Eu vou suportar A vida é assim Isso não vou esquecer Despreje-me, me fez só sofrer Hoje eu perdi Mas amanhã quem vai perder é você Quem vai perder é você Quem vai perder é você Chora, safona Safona, safada, safada, safada Quantas vezes me feriu com ingratidão Quantas vezes magoou sem perceber Fiquei preso em grades pelo coração Fechava os olhos e tentava te esquecer Eu lutava com as armas da paixão E você se dependia pra vencer Eu falava sim, você dizia não Me jogou fora e mandou te esquecer Despreje-me, mas não vou chorar Eu vou suportar A vida é assim Isso não vou esquecer Despreje-me, me fez só sofrer Hoje eu perdi Hoje eu perdi Mas amanhã quem vai perder é você Quem vai perder é você Todo mundo comigo cantando Eu quero ouvir, vai! Quem vai perder é você Na palma da mão! Ei! Na palma da mão de Deus Mãozinha pra cima, gente! Só dá nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se meter Só dá nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se meter Mãozinha pra cima, gente! Geraldo! Legal! Legal! Geraldo! Bandeira! Oh! Tão falando que eu vou me dar mal Se eu ficar com você Já mandaram dizer Mandaram dizer Pra eu tomar cuidado Tão dizendo aí que você Não respeita ninguém Que só quer se dar bem Mas não tô preocupada Trava a chover! Tchau! Pode vir Com todos os seus defeitos Te quero assim Pois ninguém é perfeito E o mundo se explodiu Só quero te amar Deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver É só uma gente Que sofre, que mente E não quer me ver Feliz com você Pra cima! Só dá nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se meter Só dá nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se meter Vem pra cá! Vem pra cá! Tão falando que eu vou me dar mal Se eu ficar com você Comigo Já mandaram dizer Pra eu tomar cuidado Tão falando aí que você Não respeita ninguém Que só quer se dar bem Mas não tô preocupado Pode vir do seu jeito Com todos os seus defeitos Te quero assim Pois ninguém é perfeito Que o mundo se exploda Eu só quero te amar Deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver É só uma gente Que sofre, que mente E não quer me ver Feliz com você Pra cima! Só dá nós dois Que diz o quê? Eu e você O nosso amor Ninguém vai se perder Só dá nós dois Eu e você O nosso amor Ninguém vai se perder Só dá nós dois Vamos! Só dá nós dois Eu e você O nosso amor Ninguém vai se meter Só dá nós dois Eu e você O nosso amor Ninguém vai se meter Pode galera Brasil! Se mete na hora Não bota a mãozinha E bota a mãozinha Gabriel Diniz E as coleguinhas Eu quero beber Sim! Sim! Show! Gabriel Diniz Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto